O que é a biópsia? Friável, e você faz uma porção e fura ele, pode cair essa célula na cavidade abdominal. Isso é uma hipótese. Então, existem algumas situações que a gente tem medo realmente de fazer biópsia. E, às vezes, a gente opera sem a biópsia. Uma outra situação é que existem tumores que não necessitam de biópsia, porque a imagem já é bem característica. E o benefício de uma biópsia, por exemplo, se vier negativa, é praticamente nulo. Você vai ter que operar de qualquer jeito. Para os sarcomas, não. O que a doutora Sori falou é, imagine que um trajeto de uma agulha é muito fino. Então, aquele trajeto eu vou retirar. É muito melhor ter um trajeto de uma agulha do que o trajeto de uma cicatriz. E, além do mais, a cápsula que envolve o sarcoma não é uma cápsula protetora, vamos dizer assim. É uma cápsula inflamatória, que, eventualmente, já tem células indo ali para algum lugar. Então, a biópsia rigor rigor não iria aumentar a chance. A chance depende muito mais do tipo do tumor do que da biópsia. E a biópsia é um procedimento fundamental para a decisão da conduta. Então, ela é indispensável, praticamente, em todos os casos, assim, vamos, em geral. Tchau. Tchau. Tchau.